...do Jornal da Onda de hoje falando sobre uma missa que foi realizada em ação de graças para comemorar o título de Venerável de Padre Libério. Essa missa foi realizada no município de Leandro Ferreira, que fica aqui no centro-oeste de Minas, e atraiu uma multidão de fiéis. Confira na reportagem de Ricardo Miranda da TV Alterosa Centro-Oeste. Bem antes da celebração começar, muitas pessoas já chegavam à matriz de Leandro Ferreira. No local onde estão depositados os restos mortais de Padre Libério, fiéis fizeram orações. Dona Jodete veio de Esteios, Distrito de Luz. Muita fé, muita fé. A minha família está toda ali, ó, graças a Deus. Padre Libério está cada vez mais próximo de ser reconhecido como santo pela Igreja Católica. E já é bastante admirado por fiéis como Dona Cacilda, que veio de Bom Despacho. Ele é um padre santo, né? O padre santo, Padre Libério, representa tudo pra mim. Tem muita fé nele? Demais. Foi preciso colocar cadeiras extras do lado de fora para que centenas de fiéis, vindos de várias cidades da região, pudessem acompanhar a celebração. A Praça da Matriz ficou lotada durante a missa especial, em ação de graças pelo reconhecimento do título de Venerável a Padre Libério. Esta fase é de extrema importância para que o processo de beatificação e canonização prossiga. Nós, às vezes, pensamos que seja mais difícil obter um milagre do que comprovar a vida virtuosa de uma pessoa. Mas é o contrário. O mais exigente é a comprovação de uma vida virtuosa. E isto foi feito a partir de uma comissão no Dicastério para a Causa dos Santos, em Roma, uma análise profunda a partir dos depoimentos daqueles que falaram sobre o Padre Libério. E há uma verdadeira sinfonia, um consenso. Todos afirmam que era um homem virtuoso, que viveu a caridade, a fé, fez o bem às pessoas. Padre Libério ficou bastante conhecido pelo trabalho em paróquias da região, incluindo Divinópolis, Nova Serrana, Pará de Minas e Leandro Ferreira, onde foi sepultado quando faleceu em 1980. Desde então, fiéis afirmam ter alcançado graças a partir da intercessão dele, que já é visto como santo por muitas destas pessoas. O processo de canonização, para que alguém seja reconhecido como santo da Igreja Católica, tem 15 etapas. Agora, faltam mais seis para Padre Libério, que já tem o título de Venerável Servo de Deus. O trabalho, que começou em 2012, segue lá no Vaticano. Enquanto isso, por aqui, para todas estas pessoas, a fé e a devoção a ele só aumentam. Nas próximas etapas, Padre Libério deve receber o título de Beato e, por fim, o de Santo. Para estes dois momentos, são necessários os milagres, ou seja, eventos extraordinários, não comprovados, não explicados pela ciência e que gozam de certa sobrenaturalidade. Estes eventos serão também analisados, meticulosamente avaliados pelo dicastério. A missa em ação de graças contou com a participação de padres de várias cidades da região e fiéis, celebrando o avanço do processo. A fase de Ocesana se concluiu e agora se abre uma outra fase, que vai avaliar os milagres, as graças alcançadas e, a partir daí, com toda essa documentação que será analisada, é que será reconhecido como Beato ou Santo no futuro. Ainda não se sabe quando o Padre Libério será reconhecido como Santo. Dona Celeste espera que isso aconteça o quanto antes. Eu cresci a vida toda ouvindo falar do Padre Libério, lá na minha cidade, em Bom Despacho, e ele era tido como um padre muito santo, muito milagroso e eu vivi a vida toda ouvindo falar sobre ele. Tenho muito respeito por ele. A partir de agora, tudo no que se refere ao venerável servo de Deus, Padre Libério, ganha uma dimensão nova, uma proporção nova. Aumenta a participação nas missas, aumenta o conhecimento da pessoa dele. Então, tudo é novo e tudo tende a crescer.